Salve rapaziada, vamos lá mais uma playzinha aqui no COD Mobile bagunçando tudo meu irmão Vamos, vamos, vamos de... Ah, eu não sei M2, já tô pra fazer essa gameplay pra vocês faz tempo Vamos ver se a M2 ainda tá valendo a pena jogar, acho que nunca valeu, mas vamos testar Tô com a signalização de FOV desativada, mas depois eu vou ativar pra ver se ela vai ficar melhor Eu acredito que ela fica melhor sem esse zoom que ela tá dando O cara levou minha kill mesmo O maluco copiando a minha skin ali, né, que agora virou praxe Ah, levou minha kill mesmo Aproveitar que eu peguei essa M12 aqui no passe, não vou dar mole Nossa, muito fraca essa arma, mano Meu Deus, como é que eu perdi uma troca dessa? Só no COD Mobile isso acontece Cara, tomar esse ponto aqui é muito difícil Se tiver todo mundo jogando certinho Não morre aí não, mano Meu time tá lá fora Eu tô aqui só magoando Ih, vai ser muito difícil esses caras ganharem essa partida aqui Tá muito desbalanceada Meu time tá jogando muito certinho, mano Olha lá Não dá não Vai entrar pra casinha não, vagabunda Ó, só tô eu aqui dentro, mano Nossa, ah, pensei que eu não ia pescar Jogar tático, galera Esse estilo de arma aqui Ah, não consegui nem atirar com a minha arma, mano Vamos tomar, vamos ganhar logo a free Se matar ali pra eles entrar vai ser difícil Caraca, não troca não Krieg mítica? Nem fudendo Nossa, morreu muita gente pro L Eles já estão indo pro próximo Porque aqui não adianta mais Porra, os caras entraram aqui do nada Porra, os caras entraram aqui do nada Nossa, muito difícil Se trocar Ah, velho, não vi essa merda aqui Nossa Deletada da Krieg, filho Não troca de jeito nenhum Não troca de jeito nenhum Tem alguém subindo aqui, eu acho Caraca, não consegui usar a pistola a partida inteira Senhor Tem dias depois, hein, galera Sincronização de FOV desativado Acho que dá pra notar a diferença Pô, pegar esse ponto no meio aí é foda Pô, pegar esse ponto no meio aí é foda Você pode tomar de todo lado ali Deletada tá cantando, tá, pai? Mas também não tô jogando bem melhor do que da outra vez que eu gravei Cara, não morreu, mano Ah, eu sou muito burro Não sei jogar com essa porra não Hum, entrar ali vai ser difícil pra porra Ela tem munição Hum, adiantou nada Cheguei perto, ele morri Caraca, a gente tá perdendo por muito, cara Isso que é estranho Ele não pode ser o bot Ele não pode ser o bot E eu vou, mano Eu vou ver se eu uso mais ele Trabuco na mão já sabe Que maravilha Que maravilha Bótida tá sendo uma maçã Eu vou acabar trocando de arma Avivino online Ata tá isso, bot Caraca 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 Tem um maluco aqui, mano Dá pra brincar ainda, hein, time Puta que pariu Já tomaram, já Cara, cara, sobreviveu Hum, tá aqui esse filho da puta ainda Pô, vou comprar essa garra aí Acho que tem disponível, não sei se eu já comprei Acho que não Pra testar ela depois O cara entra na frente do maluco do meu time e me mata, mano E o idiota do meu time não consegue punir É no mínimo impressionante Deletadinha aqui é o fino Deletadinha, é o sino A partida tá pegada, tá pegada Vou puxar uma SKS aqui e acabar com o jogo, hein Botzão, tentou não me dar soco Se fudeu Vou pegar, pegar Pô, gente Ai, como é que eu não matei esse cara? Hardpoint is ours Hardpoint is ours E aí, galera? A partida tava quarenta e pouco Quarenta e pouco A dois, hein Colamos no placar Só que aqui, mano Pô, esse ponto aqui eles dominaram da outra vez Do início ao fim E agora eles tão dominando de novo, mano Esse ponto aqui tá quebrando a partida, cara Fala aí, time O enemy UAV spot Capture Fala aí, seu bot Tô por conta do caralho já Hardpoint lock down Vamos time, eu acredito Nunca desconfia aí Pode correr, pode correr Vai correndo UAV online Vai correndo que teu pai tá aqui Vai correndo que teu pai tá aqui Caralho Tô por conta do 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 caralho Entender a cara vai ficar de cheira bebel Ai, tomei Caralho Viramos a partida Vai se fuder vocês, mano Vocês vão se fuder agora Que vocês não vão ganhar essa porra, não A galera já assistiu aí como é que é a... A... Esqueci o nome da porra da arma Agora é por conta do caralho Vamos ver se vocês vão ganhar Vamos ver Vamos ver Não vão ganhar, mano Vocês não vão ganhar, velho Não vão ganhar, velho Vocês não vão ganhar, velho Não vão ganhar, velho Não vão ganhar, mano Perdido no mapa Perdido no mapa Aqui perto não chega Ai, caralho Morri pro carrinho Nossa senhora, gente Não acredito Ganhamos Caralho Que virada, hein Quem desacreditou aí no chat Tava assistindo essa play aqui Não botou fé, tá Pô, mano, essa M2 aqui Pelo amor de Deus, velho Vou te contar, irmão Que dificuldade jogar com essa arma, cara Não fiquei nem entre os três Ah, não, fiquei segundo Fiquei segundo? Nem vi, cara Eu matei bem até, cara Só não peguei muito ponto Ó, fiquei em último, filho Em último Entre os últimos, né Vinte e oito kills Mas matei bem Essa M2 aqui não vale, não Tchau Tchau